A duplicação da PR-445 virou um atrativo para os motoristas abusarem da velocidade. São quase 13 quilômetros, praticamente em linha reta e que favorecem a imprudência. A Polícia Rodoviária Estadual montou uma estratégia para tentar reduzir esses acidentes. Pode ser uma cena comum para quem trafega no trecho urbano da PR-445. O policial com radar verificando a velocidade dos motoristas. E talvez você tenha aquele instinto de frear para driblar a fiscalização e acelerar um pouco mais à frente. Mas ó, esse policial aí agora não está mais sozinho não. Ele tem um companheiro logo adiante, também com radar em mãos. Então, quem acha que vai escapar de um, pode cair em outro. O reforço é para tentar conter os abusos na velocidade que tem sido registrados desde a abertura total da rodovia no dia 20 de maio. Então, ampliamos a questão com os dois radares, colocamos eles no mesmo sentido ou sentidos opostos. Tanto o sentido crescente quanto o decrescente da via. Por quê? Para que a pessoa comece a entender de que deve obedecer a quantidade de limite de velocidade máxima permitida para a via. Durante um período de pouco menos de 40 dias, a Polícia Rodoviária Estadual aplicou mais de 3.440 multas só por excesso de velocidade. Uma média de 100 autuações todos os dias. Alguns motoristas chegaram a 150 km por hora, quando a velocidade máxima permitida no trecho urbano da 445 é de 80 km por hora. As fotos dos radares revelam a pressa de alguns motoristas, passando a 122, 131, 134 km por hora. Hoje, esse foi flagrado a 98, mais de 20% da velocidade da rodovia. Da Air Kicks, em 4 dias, estará chegando muitas vezes nesses desavisados ou nessas pessoas que querem utilizar o seu veículo com bastante velocidade, vai chegar uma cartinha com uma multa. Quem for flagrado acima de 20% da velocidade permitida recebe multa média de R$ 130,16, além de 4 pontos na carteira. Entre 20% e 50% é infração grave, R$ 195,23 e 5 pontos na habilitação. E acima de 50% do permitido, o motorista vai ser autuado por infração gravíssima, com 7 pontos na CNH e pagamento de R$ 880,41. Na contramão das autuações, a PRE acredita que o reforço na fiscalização explica a queda no número de acidentes. De janeiro a junho do ano passado, foram registradas 43 ocorrências no trecho urbano da via, contra 18 no mesmo período de 2017. Mais 70% dos acidentes são registrados das 6 horas da tarde às 8 horas da manhã, período da noite, em que o patrulhamento é reduzido. Para isso, vai ter reforço no policiamento também nesse período. E foi descartada a instalação de radares fixos, para evitar que o motorista repita o mesmo comportamento, de frear apenas quando vê o equipamento. O radar fixo, pela questão de você deixá-lo estático em seu local, na verdade a pessoa utiliza pouca velocidade nesse local e depois amplia a velocidade. Por que a questão do radar portátil? Por causa da mobilidade. Nós podemos fazer atingir vários pontos desta rodovia, senão nós teríamos que a cada mil metros colocar um radar fixo.